Então, a gente vai começar aqui, a gente vai fazer uma revisão de algumas coisas que a gente já viu, que a gente já estudou, tá? Que a nossa atividade vai ser lá naquelas páginas verdes do SFB Plus e naquelas páginas do SFB Plus, elas são revisões do que vocês já estudaram ali no livro, tá? E a gente vai começar com a divisão silática. Então, como é que a gente faz para fazer essa divisão das sílabas, tá? Mas antes, a gente vai procurar saber o que é uma sílaba. Uma sílaba é quando a gente... é uma letra ou um conjunto de letras, né? Então, muitas vezes, dependendo da palavra, aí a sílaba vai ser só uma letra, o que no caso vai ser a vogal. Ou o conjunto de letras, que no caso vai ser uma consoante com uma vogal. Uma sílaba, ela não forma só com consoante. Para poder você formar uma sílaba, você tem que ter uma consoante e uma vogal, né? Então, sílaba, ela é uma letra, no caso, ou ela é uma vogal, ou é um conjunto de letras, que no caso vai ser a consoante com a vogal, que se pronunciam numa só emissão de voz. Então, uma vez só quando a gente vai falar a palavra. Então, se eu digo divisão, então eu já tenho aqui, ó, três sílabas. Divisão. Di vai ser uma sílaba, vi vai ser outra, e zão vai também ser outra sílaba, divisão. Então, a sílaba, ou eu pego ela, ou tem só uma letra, que no caso vai ser uma vogal, na palavra amor. Saúde, Lu. Se eu tiver aqui a palavra amor, então o ar vai ser uma sílaba e mor vai ser outra. Então, vão ser duas sílabas nessa palavra. Então, as palavras podem ser constituídas por uma sílaba ou por mais sílabas. Então, a palavra pé, a palavra fé, chá, certo? Elas são formadas, são constituídas por apenas uma sílaba. Ou por mais, a partir de duas ou mais. Então, rocha, divisão, sílaba, romã, letra. Então, cada palavra, ela vai ter ali sua divisão sílaba. Então, elas tanto podem ser com uma única sílaba, como duas, três, depende aí da palavra que vai ser. E quando você for fazer a divisão, ela pode dar vários outros sílabas, tá? Então, vamos ver aqui, bem rapidinho pra vocês, um vídeo, que ele vai estar falando da divisão e em seguida um pozinho bem legal, pra você não esquecer da paródia, pra gente não esquecer aí como é a divisão sílaba, tá bom? Então, deixa eu só compartilhar um pra vocês e a gente vai começar aqui. Presta atenção! Vocês sabem que as palavras são formadas por sílabas. Por exemplo, meu nome tem quatro sílabas. E o meu nome? Quantas sílabas tem? Ma-ti-a-si. Isso mesmo, tem três sílabas. Vocês sabem que as palavras são formadas por sílabas e que as sílabas são formadas por letras. Mas como é que eu sei quantas sílabas as palavras têm? Uma sílaba é o conjunto de letras que se pronuncia em uma só emissão de voz. São as partes das palavras que você diz de uma só vez. Por exemplo, no seu nome. Ma-ti-a-si. No meu seria Maico. Muito bem. Eu vou dizer algumas palavras e vocês têm que as separar em sílabas. Me-cânico. Me-co-ni-co. Pássaro. Pás-sa-ro. Se a palavra inteira não cabe na linha, vocês têm que quebrá-la, respeitando justamente essa separação em sílabas. E além disso, temos que colocar um traço que indique que a palavra continua em baixo, não é? É sim, isso mesmo. Agora vamos tentar identificar as palavras que eu vou escrever. Qual de todas as sílabas é a mais forte, ou seja, a sílaba tônica? Lembrem-se que a sílaba que não tem um som forte chama-se átona. Vocês vão ver que quando separamos em sílabas, sempre há uma letra que tem um som mais forte, mesmo que não tenha acento gráfico. Neste caso, dizemos que tem acento que soa nessa sílaba. Vamos separar em sílabas estes nomes. José, a última sílaba é a mais forte. Excelente. Luciana, faça o próximo. Cris-ti-na. E a que tem um som mais forte é a ti, mesmo que não tenha acento escrito. E é a penúltima sílaba. Eu continuo. Pa-ri-cia. A mais forte é a penúltima. Mo-ni-ca. E essa que tem um acento, que sílaba é? É a antepenúltima. Meus parabéns. Vó, você sabe de alguma palavra que comece com a sílaba tá? Sei sim, tá pede. Para quê, Matias? Estou inventando um dominó de sílabas para brincar. Tenho que pensar em palavras que terminem com alguma sílaba. Mas ao mesmo tempo, tem outras que comecem com essa sílaba. Gata e tábua. Apesar do que o tá de tábua leva acento e o de gata não. É claro. É que nem todas as palavras levam acento. Isto vai ser complicado. Mas se você me ajudar... Tudo bem. Eu te ajudo, mas você brinca comigo primeiro. O que é que você acha? Ótimo, vó. Vamos a hora. Ei, inscreva-se. Não se esqueça de responder a pergunta e continuar aprendendo com os próximos vídeos. Para a gente aí fortalecer, não esquecer mais, nós temos aqui uma paródia. Onde essa paródia, ela vai estar com um forrazinho, fazendo com que você aprenda e não esqueça mais. Vamos lá? As palavras são formadas de um ou mais pedacinhos. Você fala cada um e elas vão surgindo. Cada pedacinho, amiguinho, tem um nome, vou dizer. É chamado sílaba, você não pode esquecer. Agora eu quero ver se você aprendeu a lição. Diga quantas sílabas tem as palavras, então. Agora eu quero ver se você aprendeu a lição. Diga quantas sílabas tem as palavras, então. Pai, mãe, casa, mesa, menino e meninada Boca, pão, sobremesa, sorvete, bananada As palavras são formadas de um ou mais pedacinhos. Você fala cada um e elas vão surgindo. Cada pedacinho, amiguinho, tem um nome, vou dizer. É chamado sílaba, você não pode esquecer. Agora eu quero ver se você aprendeu a lição. Diga quantas sílabas tem as palavras, então. Agora eu quero ver se você aprendeu a lição. Diga quantas sílabas tem as palavras, então. Pai, mãe, casa, mesa, menino e meninada Boca, pão, sobremesa, sorvete, bananada Pai, mãe, casa, mesa, menino e meninada Beleza? Pai, mãe, casa e mesa, menino e meninada Boca, pão, sobremesa, sorvete e bananada Então, falando em sílabas, nós temos as sílabas tônicas Que são as oxítonas, paroxítonas e as proparoxítonas. E a sílaba tônica, lembrando que elas, numa palavra, é a sílaba que é pronunciada com maior força, com mais intensidade. Então, quando você vai pronunciar uma palavra, você, quando vai saber qual é a sílaba tônica Você fala ela com calma, ou então você pode vender, como eu já disse a vocês Vem da palavra, que fica mais fácil você saber qual vai ser a sílaba tônica Então, se eu quero saber qual é a sílaba tônica da palavra sílaba Se não tivesse o acento, só era eu dizer, olha a sílaba Então, eu saberia que se ela é a tônica Se eu quiser falar aqui a palavra intensidade Olha a intensidade Ela não é acentuada Mas o dar, ela tem aí mais intensidade Mais força na hora que a gente vai pronunciar E elas são classificadas A sílaba tônica pode aparecer em diferentes posições Então, na última sílaba, na penúltima sílaba ou na antepenúltima De acordo com a posição que iremos poder classificar as palavras E sobre a classificação das palavras, nós temos como oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas As oxítonas sempre são a última sílaba Então, com do, com in, batapá, ipê, café Então, a última sílaba, quando você estiver pronunciando a palavra E ela tiver mais tonicidade E você pronuncia ela com mais força Você já vai saber que é a sílaba tônica As paroxítonas é a penúltima Desculpa, ela é a penúltima E nem sempre elas são acentuadas Então, escola, auto, táxi Então, quando você está pronunciando ela, né Pedro Henrique Você vai saber aí se ela vai estar na última ou na penúltima E a proparoxítona é a antepenúltima E as proparoxítonas todas são acentuadas Todas as palavras proparoxítonas, elas são acentuadas Se houver acento agudo ou circunflexo na vogal Aí estará a sílaba tônica E ela sempre entrará aí nas três últimas sílabas Então, ela pode ser a última, pode ser a penúltima Como ela pode ser a antepenúltima E só pra recordar, pra gente não esquecer Oxítona é a última sílaba Quando a palavra é a última sílaba Paroxítona, a antepenúltima E a proparoxítona é a Vou me devolver A sílaba oxítona é a última Paroxítona, a penúltima E a proparoxítona, a antepenúltima E toda palavra proparoxítona, ela é acentuada E a proparoxítona, ela é acentuada